E aí, muito boa noite, boa noite pra você. Gente, olha só, o que uma árvore significa pra você? O último domingo de março é dia internacional de subir em árvores. Sabia disso? Há quanto tempo você não faz essa experiência? Se é que já fez, né? Então, junto com o piquenique, ficaria, fica perfeito, né não? E mais, o arquiteto e escritor Carlos Solano está lançando o livro Nossas Árvores, o resgate do sagrado. Ele defende que as árvores são a pele do planeta. Quer entender isso direitinho? É no programa de hoje. E na minha cozinha, o chefe Simfal, o Espírito Santo, prepara um crostine com carne de lata, geleia de jabuticaba e geleia com redução de morango e limão. Uma receita deliciosa, sabe daquelas que você vai fazer e botar na cesta e ir para o parque? Olha que delícia. É do que a pouquinho. Então, hoje é dia da cozinha. Aliás, o chefe já está ali, né? Apostos. E o cheiro aqui no estúdio está maravilhoso. Uma delícia a receita. Você vai aprender direitinho, passo a passo. Mas é no segundo bloco, tá bom? Agora, tem algo a dizer? Quer falar com a gente? Quer mandar recado? O importante é que você dê sinal de vida para a gente. Os nossos contatos estão todos aí. O telefone é 3254-3000. Tem o brgerais, arroba, rediminas.mg.gov.br. Tem o twitter.com.br. E tem o facebook.com.br. Brasil da Gerais. Vai lá, faz uma visita para a gente. Claro, se você tem Facebook, né? Vai lá, aproveita, curte para a gente fazer amizade. Então, o livro do Solana, esse aqui, ó. Estou mostrando. Fred, é para você? Não, Cássio. Aqui, para você, Cássio. Então, nossas árvores, o resgate do sagrado. Aí, gente, tem o significado das árvores, usos terapêuticos, poesias, lendas, informações, curiosidades, cuidados. Agora, essa coisa que você fala, Solano, legal demais. Mais um livro bom, né? Mais um. Um filho, né? Mais um filho, né? A prole está aumentando. A prole está boa, né? Então, quando você fala duas coisas. Que a árvore, as árvores é a maior cura ambiental e que as árvores são a pele do planeta. Explica uma coisa e depois outra. Então, tá. A maior cura ambiental. Por quê? Porque as árvores têm uma relação com dois elementos fundamentais. Ar e água. Então, sem árvore, sem floresta, não tem chuva. Não tem rio. E não tem água na torneira. Então, árvore é sinônimo de ar e água. E sem árvore também não tem oxigênio no ar pra gente respirar. Como é que nós vamos respirar, né? Exatamente. Então, ela tem relação com esses elementos fundamentais. Então, uma árvore, ela representa menos calor, mais umidade no ar e mais umidade no ar é mais nuvem de chuva e mais chuva. Então, essa crise que a gente está vivendo de abastecimento de água, no fundo, no fundo, no fundo, se nós sintetizarmos a questão, a gente vai chegar na questão do desmatamento, da falta de árvores. As nascentes estão secando, os rios estão secando e menos umidade no ar e menos chuva, na verdade. São os rios voadores, né? São os rios voadores. Eu fico pensando, porque, gente, ele tem uma... Ah, é uma campanha, né? Que é um milhão de árvores. Vamos plantar um milhão de árvores. Vamos plantar um milhão, que, inclusive, tem um site. Eu já fui lá várias vezes, toda vez. Agora, eu falei com ele que eu plantei duas árvores no meu passeio. Sim, sim. E eu vou lá. Por favor. E eu esqueci, vou lá pra poder... A gente tem que fazer... E eu fico imaginando, quando você vê o desmatamento... Gente, a Amazônia já tem, assim... É o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná... Aí, não sei se é São Paulo, Espírito Santo. É uma loucura, né? É, porque... O que você sente, hein? É, porque muita gente não sabe, né? Por exemplo, que a transpiração da floresta amazônica... Ela, na verdade, ela vem parar aqui no sudeste, onde a gente está. Traz chuva pra nós. Exatamente. Que são os chamados rios voadores. São rios voadores. Então, menos árvore na Amazônia e menos chuva no sudeste. Então, o que a gente tá vivendo é uma consequência desse desmatamento. Então, é preciso plantar. E é preciso cuidar do que a gente tem. E não só as florestas têm que ser preservadas. As árvores nas cidades, elas são importantes também. Fundamentais. Porque uma rua... As árvores são as faxineiras do ar. A gente pode dizer assim, né? Então, uma rua com árvore, ela tem 30%, geralmente, a menos de poluição. E um ar puro tem uma relação com a saúde do corpo. Então, a água pura... Porque a gente é o que a gente ingere, né? Com certeza. Com certeza. 30% menos poluição. E quando a gente tem na casa da gente também, eu fico imaginando, né? Sim. Que melhora muito também, né? Melhora os ares da casa. As plantas limpam os ares da casa, né? E tem uma outra questão também que é importante com relação às árvores. A questão da beleza da natureza. Isso é uma coisa fundamental. Tem um arquiteto austríaco que viveu no século XX. Ele é chamado Rundert Wasser. Ele diz o seguinte, que a degradação ambiental tem uma relação com a degradação social. Com certeza. Então, pra você... O ser humano, a vida vai ficando pior, né? E a violência, etc. É o que tá acontecendo, gente. Nós estamos experimentando isso. Exatamente. É o que a gente assiste. Então, ele sugere, como tratamento disso, da degradação moral e social, o resgate da beleza nas grandes cidades. O que é que é a beleza pra ele? É a presença da natureza. Então, as árvores na cidade, elas fazem esse resgate. É uma beleza mental. É uma higiene mental. Quando você coloca o resgate do sagrado, é isso também? É isso também. É o resgate dessa importância, desse valor. As árvores têm um sentido terapêutico, medicinal. Têm um sentido cultural, muitas vezes, pra vários países. Têm um sentido espiritual pra várias tradições religiosas. pras nossas tradições, cristianismo, mesmo budismo, candomblé, umbanda. As tradições que existem aqui no Brasil. Todas elas têm nas árvores. Por que nas árvores? Porque as árvores são elementos simbólicos, muitas vezes, né? Buda se iluminou debaixo de uma árvore. Maria, as aparições de Maria, se a gente considerar em Fátima, em outros lugares, elas se dão em cima de árvores. Então, as árvores, elas fazem essa ligação entre céu e terra simbolicamente. Então, elas são elementos simbólicos, né? As raízes, tronco e membros compõem uma trindade. Então, tem uma relação entre a trindade terrena e a trindade divina. Agora, é claro que você convive mais com pessoas que valorizam as árvores, né? Mas, de uma maneira geral, como é que você percebe hoje, né? Eu percebo que as pessoas ainda não perceberam a importância da árvore. E como a árvore é fundamental para a nossa sobrevivência. Muita gente me pergunta, mas com tanto desafio na vida de hoje, por que preservar a árvore, né? Com tantas necessidades. Mas, preservar a árvore porque, eu acho, é uma postura inteligente, em primeiro lugar. Porque tem uma relação direta com a nossa sobrevivência, a nossa própria sobrevivência. Sem árvore não tem água. Sem árvore não tem ar. Eu assisti uma palestra há pouco tempo do Sebastião Salgado, fotógrafo. Trabalho fantástico, né? Fantástico, mundialmente conhecido. Ele tem um ambientalista, tem um Instituto Terra, no sul de Minas. Que reflorestou a fazenda dele aqui, na Minas. Reflorestou e agora tá reflorestando nascentes do Rio Doce, porque o rio tá morrendo. Então, a forma de recuperar o rio é reflorestando nascentes do rio. Mas, ele disse uma coisa muito séria. Porque, assim, muito interessante, né? Ele falou o seguinte. Primeiro que as florestas são as fábricas do ar e da água. Elas que fabricam, entre aspas, o ar e a água. E depois ele disse o seguinte, que é fundamental, nos dias de hoje, você preservar as árvores em prol da sua própria sobrevivência. Ele reforçou essa questão que a gente tá falando há muito tempo. Porque sem árvore não existe realmente as chuvas. Por isso que ela é a pele do planeta, quer dizer, nós temos a nossa pele aqui que nos protege. É verdade, é verdade. Então, elas mantêm a umidade, né? Porque a pele regula a temperatura do corpo. Ela impede que o corpo receba, enfim, ataques de bactérias, etc. Ela tem uma função protetora. Então, no planeta, a árvore também tem uma função protetora. Ela guarda a umidade. As florestas são esponjas. Então, pensa quando você... Uma analogia. Se você lava o cabelo, a cabeça, se você tem muito cabelo, custa a umidade manter por muito tempo. Verdade. Quem não tem cabelo nenhum, lava a cabeça e aquilo seca rapidamente. Então, assim é com a terra, né? Então, se você tem um agrupamento de árvores, a umidade permanece. Permanece no solo, permanece nas nascentes. Os rios são abastecidos por aquela umidade. Então, elas têm que prevalecer. Elas têm que permanecer. Eu fico pensando aqui agora, se cada brasileiro plantasse uma árvore agora, ainda, em março. Uma muda pequenininha. É verdade. Quer dizer, nós teríamos mais de duzentas milhões de árvores a mais. A mais. Essa é a nossa próxima meta da campanha. Porque nós já conseguimos plantar um milhão de árvores. Queremos chegar em duzentos milhões, uma pra cada brasileiro. Pra isso, a gente precisa de algum tipo de apoio. Porque um milhão, nós conseguimos por conta própria, digamos assim. E pras pessoas agora, o que muda na nossa vida se tivéssemos agora duzentos milhões a mais de árvores? A gente teria possivelmente mais água, mais umidade no ar, mais chuva, menos escassez de água, um ar mais puro. O Sebastião Salgado falou uma coisa super importante. Que se as árvores desaparecerem, a gente vai ter uma crise, além da crise hídrica, da falta de água, a gente vai ter uma crise de falta de oxigênio no ar. Crise de falta de ar, né? De falta de ar, literalmente. Nossa, meu Deus, só de imaginar, quando a gente fica com algum probleminha que o ar fica difícil, a gente sabe como é que é ruim, né? Mas olha só, você enviou pra gente algumas fotos de algumas árvores pra falar do significado dessas árvores. Vamos colocar aí, Amanda, pra ele comentar? Então, essa árvore maravilhosa, né? Assim, é o IP. IP que é o símbolo do nosso país, né? É a flor nacional, é a flor que simboliza o nosso país. E o IP amarelo, ele, em Minas, na tradição, a gente tem uma tradição das benzedeiras raizeiras em Minas, né? Tem uma benzedeira que recomenda a contemplação do IP amarelo, mesmo que ele não esteja florido, você pode imaginar o IP florido. Quando você contempla o IP florido na sua imaginação, você tá fazendo um tratamento contra as depressões, as tristezas, o desânimo, digamos assim. Então, pra essa benzedeira, o tratamento do desânimo é contemplar um IP na sua imaginação. Ai, que coisa linda, gente. Gostei disso, porque o IP é uma vez por ano só, né? É uma vez por ano. Ele floresce, né? O IP é interessante, porque ele representa a fortaleza, porque a madeira dele é incorruptível, ela pode ficar alagada debaixo d'água, que ela não apodrece. E a madeira imune a pragas. Então, ele tem esse sentido de fortaleza. Ai, que coisa boa. Vamos lá, outra árvore. Essa é a paineira. Ah, que linda. E ela dá, todo mundo conhece por causa da pânia. E tão lindas aqui em Belo Horizonte, agora, né? São lindas. E ela tem uma lenda da paineira, que a gente conta no livro também, algumas lendas e histórias, né? Tem a lenda da Sagrada Família. Diz que a Sagrada Família, quando fugia para o Egito, ela passou pelo Brasil. E, na aflição, a Maria rogou aos céus por ajuda. Soldados atrás, né? Perseguindo. E aí, de repente, uma paineira, uma grande paineira, abriu o tronco, a barriga. A paineira é chamada de barriguda, porque ela tem um tronco muito grande. Então, ela abriu a barriga e a família, a Sagrada Família, se escondeu ali. E ela fechou a barriga e os soldados passaram e não encontraram a Sagrada Família. Então, diz que, desde então, a paineira tem esse sentido de aconchego e de proteção maternal. Ai, que coisa delissada. Pô, coloca outra foto, gente. A laranja. A laranja, muita gente não sabe que ela veio da China. A paineira é uma árvore brasileira, o IP também. Mas a laranja veio da China. E a laranja também, na nossa tradição aqui mineira, a casca da laranja é usada para defumar a casa. Seca, ela é queimada, usada para defumar a casa. Por quê? Porque a nossa cultura popular trabalha com analogia. Então, a laranja parece com o quê? Um pequeno sol. Sim. Luz pura, né? Então, quando você queima a laranja dentro de casa, você defuma a casa com a casca seca da laranja, você está iluminando os ambientes da casa, dissolvendo a escuridão. Como é que a gente faz para secar? Já me interessou. Como é que a gente faz para secar a casca? Então, na roça, o pessoal de pendura a casca em cima do fogão a lenha. Ah, tá. Então, é muito fácil. Agora, a gente não tem fogão a lenha nas cidades, normalmente. Então, você deixa secar mesmo na sombra, né? De pendura no varal, aquela casca, deixa secar na sombra. Depois, você pode triturar no liquidificador. Por exemplo, essa é uma forma. Então, e jogar o pozinho pela casa. Essa também é uma forma de abençoar a casa com a luz da laranjeira, né? Ou então, você pode aí queimar. Ela é combustível, tem um óleozinho que é combustível, né? Você deixa secar, queima. Vai com um pratinho de cerâmica pela casa. Ai, que delícia. Vamos lá, outra. Essa é a pata de vaca, ela é fantástica. Ela é muito usada nas cidades, né? Pra arborizar as cidades. Ela tem uma folha em forma de coração. Em forma de pata de vaca, mas se você olhar de um outro lado, digamos assim, por um outro ângulo, ela tem uma forma de coração. E a pata de vaca, tem um tipo dela que é usada pra cura de diabetes. Através dela, por meio dela, se prepara um medicamento que é usado contra diabetes. E tem uma linha de terapia corporal aqui em Belo Horizonte que considera que a diabetes é a doença que surge da falta do amor próprio, do doce da vida. É a doença da pessoa que não se dá o doce da vida. Então, a mensagem da árvore, do poder terapêutico da árvore, já está na folha. É a folha que tem forma do coração. Fala, olha, é o coração o caminho. Ame-se, né? E ela cura a diabetes, né? Tem mais, gente? Tem mais uma, eu acho. Tem mais uma. Qual que é? Essa aí? É o piquizeiro? É o piqui, é o piqui. Muito comum no norte, né? Muito comum no norte de Minas e, curiosamente, é a árvore símbolo de Minas Gerais. De Minas Gerais, cada estado do país tem uma árvore símbolo. Apesar do piqui não ser tão comum em Minas, mas ele se tornou a árvore símbolo de Minas por causa do cerrado, porque é uma árvore típica de cerrado. Então, quando a gente tinha muito cerrado em outros tempos, que o cerrado também é um bioma, um tipo de vegetação que está desaparecendo, mas quando a gente tinha muito cerrado, o piqui era mais abundante. O piqui tem uma qualidade muito curiosa, ele é considerado afrodisíaco. E aí, dizem que na época da safra do piqui, as mulheres engravidam muito mais facilmente. O piqui é aquela, é aquela, é que as pessoas ou amam ou odeiam. É, é verdade, ele tem um sabor muito forte, um cheiro muito forte. Muito forte, mas eu acho muito interessante. Mas olha só, gente, a nossa equipe de reportagem foi conhecer um piquenique pra lá de divertido no Parque Municipal Jacques Custô, lá no bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. Vamos falar pra gente poder falar, inclusive, de piquenique, o nosso chefe, né? Hoje, aliás, tá na moda, gente. As pessoas estão fazendo aniversário, não só de crianças, mas de adultos também, fazendo piquenique. Belo Horizonte tem parque demais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar, ficar mais perto da natureza, né? Pois eu quero que você comente também, porque isso é fundamental, né? Mas olha só. Sofia estava prestes a completar sete anos. E aí veio a dúvida. Onde fazer a festa de aniversário? A gente sempre procura vir no parque pra estar desfrutando mesmo da natureza, ter contato com a natureza, eles brincarem mais à vontade. Então, ela mesma pensou, que sempre vem todos os finais de semana, da gente fazer um piquenique, jantar os amiguinhos e brincar mais à vontade. Com o local decidido, foi só chamar os amigos da escola, parentes e vizinhos. Todo mundo reunido em um piquenique no parque, cercado de muito verde e, claro, quitudes especiais. Com tanto espaço para se divertir, o difícil foi decidir do que brincar primeiro. Porque aquilo é muito lindo, legal e está cheio de criança. Aí eu amo criança. Aqui é um lugar lindo, a gente vai explorar pela natureza. Tem muitas árvores que dão muita inspiração pra gente. E quem acha que piqueniques de aniversário são exclusividade das crianças, dá só uma olhada nessa outra festinha. Na verdade, eu fui no aniversário de uma amiga, tem dois anos e meio, no Parque das Mangabeiras. E aí eu gostei muito, achei muito legal e resolvi fazer no meu ano passado lá também. E aí resolvi fazer a minha tradição, transformar isso todo ano. Eu acho que isso aqui é a melhor coisa. Você, igual para dizer, eu que sou gerente de um parque, eu vi o parque sendo usado. Entendeu? A criançada toda correndo, não tem coisa melhor. Só esse final de semana aqui foram cinco eventos. Teve uma festa da família e quatro aniversários. Gostou da ideia? Então escolha um dos mais de 60 parques de Belo Horizonte e ligue para este número. Os aniversariantes de quebra ainda ganham uma muda para plantar no parque e deixar o espaço ainda mais bonito. Olha que legal isso, inclusive os meninos plantando árvore. E você estava falando, é a árvore certa no lugar certo. Isso é muito importante, a gente não pode plantar qualquer árvore em qualquer lugar. Isso é a árvore certa no lugar certo. Então antes de plantar a pessoa deve se informar que tipo de raiz, tamanho da árvore. Para não ter que cortar, não dar um problema depois. Justamente, eu falei, eu te contei que eu plantei duas no meu passeio, que eu tive que mudar o passeio para essa... Sim, então isso é um exemplo, Roberto. Para a inclusão, né? Sim. E aí eu olhei no site da prefeitura, fui lá, vi quais a gente pode plantar e plantei. Isso, esse é um exemplo. Muita gente acha que a árvore suja a calçada. Então não gosta de ter árvore porque solta folha. Mas é exatamente o contrário. Eu quero muita folha caindo. Porque as árvores, elas limpam, elas não sujam, elas limpam o ar que a pessoa vai respirar. Elas vão trazer, vão criar um microclima mais agradável, vão liberar oxigênio, umidade no ar. O ambiente vai ficar mais fresco, mais agradável. Então elas não sujam, elas se limpam, é o contrário. Nossa, e a questão do piquenique? Muito, muito interessante. A gente vê que em outros lugares, fora do Brasil, as pessoas usam muito os parques. É. E aqui a gente usa pouco. Pô, a gente tem que ocupar os parques, gente. A gente precisa desse contato com a natureza, ele é fundamental. Existe um instituto nos Estados Unidos, posso falar dele? Chama Instituto of Light, Instituto da Luz. Esse médico que fundou o instituto, ele cura as pessoas, colocando as pessoas em contato com as árvores, com a terra. As pessoas encostam a coluna no tronco de árvore, pisam descalças na terra. Abraçam. Abraçam, dormem ao relento, comem comida pura, respiram o ar puro. Mas o contato com a terra, com os elementos da natureza é que promovem a cura, o resgate da saúde. Pois é, agora chefe, você, você faz piquenique ainda hoje? Sim. Eu fui há pouquíssimo tempo num piquenique, eu amei, achei assim, um programão diferente. A gente lembra da infância, bom demais, né? Bom demais, fora que tem a questão dos amigos levarem uma coisa pra comer e depois a gente compartilhar. É uma delícia, você assim, sai fase, leva a cestinha e põe a toalha, a xadreza no chão. Eu acho que é um charme e é uma delícia. E essa questão de subir em árvore, já subiu em árvore? Tem muito tempo que eu não subo numa árvore, mas já subi. Você toparia, você sabia que domingo agora é o último domingo do mês de março, é dia internacional, gente, de subir em árvore. Você sabia disso, Simbal? Fiquei sabendo aqui com o pessoal do programa. Pois é, e a importância disso. Você sabe que eu fui atrás, gente, eu queria achar um curso de subir em árvore. Porque tem muito adulto, hoje ainda, que nunca subiu numa árvore. Sim, com certeza. E é claro que você precisa, quer dizer, eu lembro, eu pequena subindo, a gente subia, mas depois você vai ficando com a idade um pouquinho mais avançada, tem que tomar um certo cuidado, né? E é difícil, você sobe ainda hoje em árvore? Eu subo, eu gosto de subir. E agora, quem não consegue subir, pode abraçar a árvore. Então, sentar debaixo da árvore, encostar a coluna no tronco da árvore, com certeza, ela vai se sentir melhor depois. Outra receita de benzedeiro mineiro, é a pessoa encostar a coluna, o peito, ou então colocar o pé no tronco da mangueira. Porque a mangueira é uma árvore muito vital, ela tem muita saúde, muita vitalidade. Então, se a pessoa tá desanimada, cansada, na roça existe esse tratamento, digamos assim. A pessoa deita na terra e põe o pé, a sola do pé no tronco da mangueira. Ou então encosta a coluna no tronco da mangueira. Ela vai se sentir muito melhor depois do experimento. Que delícia! Ou então, gente, que tal você pode praticar o arvorismo, quer dizer, ter uma experiência, né, de arvorismo. Você sabe o que é isso? Olha só a reportagem. O arvorismo é uma prática de... é o passeio que a gente faz no meio das árvores, né, igual vocês estão vendo aí. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha acima de um metro e vinte, né. Pra praticar um arvorismo bem seguro, a gente usa esses equipamentos aqui, que são os mesmos equipamentos da escalada esportiva, né. Que é a cadeirinha, as fitas solteiras e os mosquetões. Bom, além desse equipamento aqui que nos garante a segurança, né, é importante a gente usar as luvas. Na verdade, a ideia é que a mão deslize pelos cabos, né, por isso a luva é de lã, né. A mão é realmente só um apoio. O uso do capacete, que é importante também por conta de queda de galhos e essas coisas que podem, por ventura, acontecer, né. Além de desenvolver a capacidade, a coordenação física da pessoa, a interação com essa questão da natureza mesmo, por estar lá em cima e tudo. É, tem a questão da flexibilidade também, é, a questão da agilidade, né, pra poder fazer as trocas com segurança. A pessoa realmente chega lá em cima, ela se supera. A gente acha isso uma delícia. E é seguro, né? É verdade. Qualquer um pode fazer. É verdade. Lá em Brumadinho que foi isso. Você mora em Brumadinho, né? Eu moro em Brumadinho. Toda a natureza da árvore. É uma forma de voltar. E é uma coisa interessante que as pessoas também só amam aquilo que elas conhecem. No geral. Então, essa é uma forma de reconhecer a árvore, de relacionar, né, de voltar a relacionar com a árvore. E a proposta do livro é essa também. Apresentar o sentido cultural, espiritual das árvores, pra que as pessoas possam voltar a amar as árvores. Toda árvore tem um sentido terapêutico. Toda árvore serve pra alguma coisa. E aqui, no livro, eu tava lendo, né, tem todas as árvores e você vai dizendo... Um dicionário de A a Z, assim, com as árvores mais conhecidas e com o sentido espiritual, cultural, medicinal das árvores. Muito legal. De um jeito bem fácil de ler. Eu tava lendo aqui a história do açaí, que hoje tá todo mundo querendo, açaí, né? Sim, sim. Que é o nome contrário de uma indígena. É verdade. Conta rapidinho aí, curtinho. É verdade. É uma índia, é uma lenda indígena, né? O açaí vem do Amazonas. É, o nome dela é ir, sair, né? É verdade, é o contrário. É o contrário. E ela, então, ela tinha muita vontade de ter um filho, né? Mas só que, na verdade, como nessa época em que a lenda aconteceu, o alimento era escasso. Então, o cacique, o pai da... que era pai dela, proibiu o nascimento de crianças lá, na tribo. E ela, assim, com essa... com esse anseio muito grande de ter um filho. Então, enfim. Ela teve o filho. E o menino foi sacrificado. E o menino foi sacrificado. Aí ela ficou arrasada, claro, né? Assim, com essa história. Mas, pra surpresa dela, no lugar onde o menino foi enterrado, nasceu uma árvore que ninguém conhecia. Com os frutos? Com os frutos vermelhos, né? Que poderiam, então, matar a fome daquela tribo, nutritivos, por muitas gerações. Aí a tribo pôde novamente voltar a proliferar, quer dizer, a gerar crianças. Justamente porque o açaí bastava para alimentar a todos. Exatamente. Pois é, com essa história nós vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho você vai aprender a fazer um crostine mineiro. Gente, ótimo, né, chefe? Pra levar pro piquenique também, não é? Uma delícia. Uma delícia. Quer dizer, não só, né, gente? Qualquer jeito. Mas é daqui a pouquinho, tá? A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.